As situações específicas que você vai passar caso você emigre ou turiste, não sei se tá certo isso. Turiste. 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 É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. O Monark, cara, eu acho que ele inventa umas palavras, acho que ele fala uns bagulho aqui de propósito, que é pra assim, caralho, beleza, esse daqui é o... Esse é o... sou eu, vou falar merda mesmo, não tem filtro nenhum e foda-se. Mas é exatamente isso. E o que você acha da Twitch, Monark? Em que sentido? Porra, você não vai falar da Twitch. Eu não falei da Twitch, grandiosa Twitch. É todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp... Caralho!